Olá queridos amigos, a partir do capítulo 46 até o 51, o livro de Jeremias traz profecias de juízo às nações ao redor de Israel, Egito, Filistéia, Tiro, Sidon, Moab, Amon, Edom, Damasco, Kedar, Hazor, Elã e Babilônia, algumas das quais já haviam recebido Correias e Canzis. O Deus de Israel e Judá é o verdadeiro Deus de todas as nações. Ele está trabalhando em todas as circunstâncias da história e fará justiça a todas as nações e pessoas pelos seus atos. O curto capítulo de hoje trata do juízo à Filistéia, Tiro e Sidon. O primeiro verso diz que antes do ataque final de Nabucodonosor à Filistéia, faraó viria e feriria os filisteus, mas este ainda não era o foco da profecia enviada a eles. Assim como faz com seu povo, Deus avisa as nações ao seu redor, mesmo aos que maltrataram Israel, de que seu juízo estava prestes a acontecer e, portanto, ainda haveria tempo para arrependimento. O anúncio do juízo não é para amedrontar, mas para converter. Os versos 2 e 3 comparam a chegada do exército da Babilônia com uma inundação. Numa época em que a vida era mantida especialmente a partir da agricultura e da pecuária, inundações muitas vezes eram positivas, pois faziam o solo fértil para plantar. Mas nesta visão, a inundação seria para destruir. Outra imagem é a de uma barulhenta invasão de um exército com seus cavalos e carros. Seria tão esmagadora que os pais não conseguiriam nem reagir e salvar seus filhos. O verso 4 inclui na profecia não apenas os filisteus, mas o povo de Tiro e Sidon também. Sidon foi o lugar de onde a rainha Jezabel veio para Israel a fim de se tornar esposa do perverso rei Acabe. Provavelmente os sidônios e os moradores de Tiro tinham na Filisteia um socorro em tempos de crise. Mas o que fazer quando o socorro humano parece ter acabado? Os versos 6 e 7 trazem a espada do Senhor, símbolo do seu juízo. O profeta parece estar assustado com tamanha destruição que pergunta Ah, espada do Senhor, quando é que você vai parar? Ou seja, quanta destruição ainda haverá? Mas ele mesmo se dá conta de que enquanto o juízo justo de Deus não terminar, sua espada não deixará de cumprir a sua função. A cidade-estado de Askelon foi tomada por Nabucodonosor em 604 a.C. e seus moradores levados cativos para Babilônia. Tanto a maldade quanto os atos bondosos realizados contra ou em favor de Deus serão retribuídos. Talvez alguns demorem muito tempo aos nossos olhos humanos, mas na justiça e amor de Deus há um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. Confie hoje na justiça divina e abrace o que Deus tem para você neste dia. Amém.